Reinaldo agora põe música, fazendo apologia da maconha. Reinaldo agora é maconha. Eu? Eu, Valiumene, definitivamente nem posso. Já disse, tem o crio de pânico. Não acho que as pessoas devem fumar maconha. Não acho que devem fumar cigarro. Embora eu fume cada vez menos, mas fumo ainda. Não. Não, a questão não é essa. A questão é de política pública. E o Supremo definiu uma quantia mínima ou máxima que caracteriza consumo. Acima disso, tráfico. E aí a gente precisa explicar algumas coisas. Vai lá, o que a gente tem? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu hoje o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. Por maioria, a corte definiu que não se enquadra como crime a conduta de portar maconha para uso próprio. Ou seja, uma pessoa que tem consigo uma quantidade da substância para consumo individual de até 40 gramas não responderá na esfera penal. A determinação também é temporária e permanece em vigor até que o Congresso Nacional defina novos critérios. Tem gente que escreveu isso hoje, ontem, ontem, hoje, falou aqui. Não é? Sim. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Foi eu. Claro. Claro que era isso. Claro. Aí o Congresso define. Até que não defina, nós definíamos. Por quê? Ah, porque a gente gosta de maconha. Não, imagina. Imagina. Pessoal, o Barroso, o Gilmarzão, o Alexandre, tudo ali meio bolado. Marolado. Hein, Larissa? Marolado, né? Não, tudo ali amarofa no Supremo. Não. Não, não. Não tem nada disso. O problema é que sem quantidade, nós já informamos aqui, só em São Paulo, 31 mil pretos foram considerados traficantes e estavam com a mesma quantidade de maconha de brancos que foram considerados consumidores. Tem que ter definição da quantidade. Mas a quantidade não é a única coisa. Já dissemos também, depende das circunstâncias. Vai entrar, mesmo com 20 gramas, que é metade, vai entrar no presídio com isso para largar lá dentro, não pode. E o que foi que se votou? Presta atenção. Presta atenção aqui no que foi que se votou. Eles consideram que o artigo 28 da lei 11.343, que é a lei anti-drone, que considera crime o porte para consumo, é incompatível com a Constituição. Foi isso que eles votaram. Acontece que no Senado já se aprovou uma PEC, uma emenda da Constituição, dizendo é crime. Vale bem, vai passar na Câmara, nós vamos ver daqui a pouco. Assim que passar na Câmara, é crime. Digamos assim, volta a ser crime. Porque aí, esse artigo 28 deixa de ser incompatível com a Constituição. Mas, Reinaldo, vai prevalecer a tese do Supremo ou vai prevalecer a PEC? As coisas não são assim. O que o Supremo fez foi analisar um artigo da lei 11.343. O que o Congresso está fazendo é votar uma emenda. Mas o Supremo não pode analisar essa emenda, se é constitucional ou não? Pode. Pode sim. Só que eu acho, ainda que eu ache errado, inconstitucional não é. Vamos para um B, que aí eu vou explicando mais coisas. Porque o Lira já falou que ele vai instalar a comissão. E a Câmara vai aprovar o texto. Coloca aí. A PEC votada no Senado Federal, ela está tendo uma tramitação absolutamente normal, independente do que ocorre no outro poder. Ela foi enviada à CCJ, ela teve a sua admissibilidade aprovada. E depois de a admissibilidade aprovada, a PEC se cria a comissão especial. Por chancela, eu estava aqui em Portugal, quando a chancela, normalmente da casa, instala automaticamente a comissão. Então ela nem será apressada, nem será retardada, como eu sempre falei. Ela terá um trâmite normal. Só para você entender, o Congresso vai, a Câmara, o Senado já aprovou a PEC, a Câmara vai aprovar, vai voltar a ser ilegal. E eu acho que prevalece a decisão do Congresso. Pela votação do Supremo, passa a ser um ilícito administrativo. E só um parêntese, viu? Não é por isso que você pode andar com bagana por aí não, tá? Não é assim, não. Continua ilícito. A maconha continua a substância ilícita, é um ilícito administrativo. A pessoa pode ser levada a um juiz, só que não está na esfera criminal, enquanto valer a decisão do Supremo. Digamos assim, vai bem, não vai parar na sua ficha, vai bem. Não, não é do vai bem, né? Vai bem, não é do vai bem. Hum? Então não está liberado. Não houve, a diferença do que baba a extrema direita, não houve legalização da maconha. Entenderam? Ah, agora é legal. Não é. Continua ilícito. Saiu da esfera criminal. Saiu da esfera penal. Acho que... Acho não. Vai voltar. Porque quando o Congresso votar a criminalização, eu entendo que inconstitucional não é. Agora, o que o Supremo fez de importante foi criar, e isso o Congresso está obrigado a fazer. A diferença entre consumo e tráfego. E isso é fundamental. Ainda, vale o bem, que seja difícil. É bom, os juízes, começam a comprar aquela balança que a minha mulher tem aqui, que a gente tem aqui em casa, na cozinha. Não é para pesar maconha, vai bem. É para pesar ingredientes para fazer determinados pratos. Uma balancinha ultrassensível. Porque vai ter que ver. 40 gramas é quanto? Bate o olho e fala, ah, 40 gramas. Não dá para saber. Então é preciso criar critérios para ele. E aí o Congresso vai ter que se debruçar sobre isso também. O que o Congresso não pode fazer e sim dizer, não, não tem diferença. Crime é crime, traficante é igual a consumidor. Porque a própria lei já diz que são coisas diferentes. Só que como ela não estabelece quantidade, acontece que os vulneráveis vão parar na cadeia e os não vulneráveis se livram. O Gilmar rebateu o Pacheco. Ontem nós vimos um vídeo do Pacheco falando que era um equívoco o Supremo se meter nisso. O Gilmar respondeu. O que ele falou? O ministro rebateu o presidente do Congresso afirmando que o STF não está invadindo uma competência do Congresso Nacional ao decidir sobre o tema. A declaração foi dada durante entrevista a jornalistas em Lisboa. Gilmar Mendes disse o seguinte. Não há invasão de competência porque de fato o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei. Especialmente do artigo 28 da lei de drogas em face da Constituição. Não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil. Exatamente. E já ocorreu.